E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muka, trazendo pra você mais corridas no modo online do Forza Horizon 4. E hoje a gente vai começar essa corrida online com o Corvette 2009, a gente vai testar outros carros também. Lembrando que todas as configurações de tonagens estão compartilhadas, beleza? Vamos lá, esse lobby aqui, na minha opinião, tá sendo o melhor lobby do modo online desse jogo. Se você é do tipo de jogador que fica passando raiva porque o pessoal fica batendo em você, jogando você pra fora da pista, Cara, eu gostei bastante desse modo aqui, mas o importante aqui, na minha opinião, quando você entra nesse modo aqui, que é o modo fantasma, é você ter uma boa configuração de tonagem, porque aqui o que vai prevalecer é o quanto o jogador é acostumado com o traçado da pista e a boa configuração de tonagem, tá? Se você não gosta de porradaria, esse aqui é o lobby. O pessoal que tá correndo comigo todos os dias pela live da Twitch, se você quiser correr comigo, é só me seguir lá na Twitch, a partir das 4 horas até as 8 e meia, 9 horas da noite, a gente tá fazendo esses lobbies e a gente tá entrando principalmente nesse modo aqui, que é o modo fantasma, porque você corre tranquilo, tá? Você não precisa se preocupar com o pessoal batendo em você. Tem jogadores que são agressivos porque são rápidos, então eles não vão ter problema de ficar ali batendo em você, nesse caso você não é um jogador experiente, porque muitas vezes tem uns caras que são bons e não tem paciência, né? O pessoal fica batendo ali, te empurrando, aí eles vão embora, então nem aí. Então, no caso, pra você não passar raiva no jogo, cara, esse aqui é o melhor modo online. Lógico, você tem que ter um certo costume em conhecer o traçado da pista e andar com boas configurações de tonagens. E lembrando, minhas configurações de tonagens estão aí compartilhadas pra você testar nesse lobby aqui. Vamos mais uma corridinha Porsche 911 2019, um carro muito bom, condições de pista molhada, por isso que eu peguei esse carro, porque eu coloquei um pneu de rali nele. Eu vou até atualizar a configuração desse carro aqui, que ele tá naquela pista a Colossus, ele tá limitando, ele tá pedindo mais de 350 e o meu eu coloquei de 340 e ele tá pedindo mais. É um ótimo carro, um carro assim pra você curtir no modo online. Como, tipo assim, esse lobby aqui eu larguei em primeiro, mas eu não me preocupo se eu largar lá no fundão também, porque esse modo aqui você não vai passar raiva mais, porque você não precisa ficar disputando. O que vai prevalecer aqui é a configuração de tonagem, é por isso que esse modo aqui não é tão popular, né? Ele é mais popular assim, o pessoal que joga comigo tá entrando nesse modo aqui, porque a galera tem configuração de tonagem, a galera tem as dicas aí no canal de pilotagem também, né? Então, é muito bom. Assim, a gente tem que entrar com ótimos carros nesse modo, principalmente porque tem algumas equipes aí, que nem essa equipe X96 que tá correndo aí, alguns jogadores só andam com carro a pelão. E, tipo assim, os caras falam que são pro players. Eu acho que, que nem um cara falar que é pro player, aí caba uma corrida, ele vai de um Ford GT, caba outra corrida, ele pega um Honda NSX, caba outra corrida, ele pega um Porsche GT1, aí vai e pega um Shelby Monaco. Uai, mas não vai ganhar com carro casual, não? Lá no Forza Motorsport 7, os caras que é bichão mesmo, eles pegam qualquer carro. Eu tô com um carro aqui normal, não jogo no computador. Tração traseira já foi provado aí pra todo mundo, que quem joga no PC tem muito mais aderência, e muita, muito mais aceleração, tá? Muita gente falou que eu tava errado ano passado, hoje todo mundo já sabe que isso é verdade. Porque, assim, o jogo, ele tem que ser adaptado para várias plataformas, e quanto mais fluido você consegue rodar o jogo, melhor vai ser o seu desempenho nele. Mas pode ficar tranquilo, não importa a plataforma que você joga, se você quiser correr comigo é só me seguir lá na Twitch, o nome tá aparecendo aí na tela. Vamos mais uma corridinha. Agora ficou tenso, porque tem um piloto ali da equipe 1%, ele tá de tração traseira, um Porsche GT1. Essa equipe só... é a melhor equipe, né, que tem no Forza Horizon hoje, é a equipe 1%. Brasileira, na minha opinião, quem tá se destacando pra caramba é a GFR. Mas a equipe 1%, ela, assim, em questão de quantidade, né, de jogadores, números, GFR chegou agora, mas a 1%, ela é a melhor, sem dúvida nenhuma. Do Brasil, tem a GFR, porque a GFR é a única equipe BR que eu conheço aí, que ela desafia várias equipes, as equipes desafiam a GFR também. Então, na minha opinião, quem tá competindo, né, então, é, tá lá em cima, é GFR 1%. Olha só, o cara tá de tração traseira, já tá em terceiro lugar. Tá, é, então, é só pra você ter uma ideia da vantagem que tem, é, de quem joga com tração traseira. Cara, eu tentei jogar tração traseira nesse jogo aqui, e eu, assim, eu não vou ficar tentando, porque o meu objetivo não é ser bom no Forza Horizon, meu objetivo, eu quero manter a minha jogabilidade que eu tenho no Forza Motor Sport, porque tração traseira aqui é muito mais diferente à pegada do que o Forza Motor Sport. Eu já vi que, pra mim, andar bem com o carro tração traseira aqui, eu vou ter que jogar tudo fora a minha sensibilidade, toda fora do que eu tenho no Forza Motor Sport. Eu tenho, assim, uma sensação que eu tô andando de tração traseira nos carros aqui, que eu ando com o tração nas quatro rodas, é muito parecida com a do Forza Motor Sport 7. É por isso que eu participo de campeonatos no Forza Motor Sport 7. É, o último campeonato mesmo, eu fui até, é, me convidaram pra participar até do lobby dos campeões. Só que eu não fui, porque correria demais, eu sou, é, criador de conteúdo, né, tem que fazer conteúdo pro canal, então não dá tempo. Olha só, mesmo eu estando de tração nas quatro rodas, o cara, ele, ó, aqui eu já escorreguei. Eu fico olhando no mapa, né, o cara tá, ele perdeu tempo ali atrás. Agora ele tá vindo, olha, se eu olhar no mapa, dá pra ver que ele vem rápido, muito rápido. Só que eu tô de McLaren, né, pai, e essa configuração de tunagem aqui, ela tá compartilhada. Vamos finalizar com a corridinha de circuito, tem três jogadores da 1%, tem da X96 aqui. Esse aqui tá na frente aqui de Lotus GT1, morreu o carro dele, é o Jump. Esse cara aí, ele, toda vez que eu estou fazendo lives na Twitch, ele tá me seguindo. Porque esse modo personalizado que a gente joga, ele é muito confuso, o pessoal que é novato no jogo não consegue entrar. Geralmente o pessoal, é tipo assim, o pessoal tem uma certa preguicinha, né. A galera já entra direto no modo online aleatório, onde tem corrida de cross country, corrida de passeio livre. É por isso que o vídeo que eu fiz de como entrar no modo online, cara, tem 13 mil visualizações. Pra um canal minúsculo, né, um canal pequeno. Nossa comunidade é de pilotagem, então ela é pequena, o pessoal gosta de zoeira. Por isso que eu sou muito feliz de uma comunidade nossa chegar a 12 mil seguidores assim, sozinha, sabe. Então, o que que acontece? Esse pessoal aí, eles vão lá na Twitch ver eu fazendo a live, eles vão lá e me seguem. E é bom, né, que você corre com a galera boa assim, que anda pra caramba. E os melhores momentos a gente traz aqui pro canal. Tô gostando muito de fazer lives na Twitch. Eu tô achando bem melhor do que a Mixer, tá. A interação é bem melhor, é bem rápida também. Melhor interação do que no YouTube. A qualidade de vídeo também é muito, muito boa. Como eu disse, essa McLaren aqui é a mesma McLaren que eu fiz o vídeo lá de modo rivais. Só pra você ter uma ideia, eu gosto de fazer o carro que você vai treinar no modo rivais. E você vai pegar ele pra correr no modo online também. Ó o carro do Dan GTR, eu acho que é o 97. Configuração de tonagem do COD. Anda demais esse carro. É carro de rivais também. Esse modo aqui, você tem que entrar com o carro brabo. Porque a gente tá correndo aqui, é contra a melhor equipe do Forza. X96 também, o The Crazy tá ali. Ele é o dono da equipe X96. Cara brabo. Só tem cara brabo aqui. É muito bom pra você treinar. Porque você fica ali sempre em busca de ficar na frente desses caras que andam demais. E a gente não pode perder a oportunidade, né? Esse modo aqui é muito bom. Porque você evita muita porrada. Você tem a tranquilidade de você fazer a sua volta certinha. Lógico que você pode entrar no modo com colisão. Só que aí eu recomendo você entrar com seus amigos. Que nem eu faço o lobby com colisão também. Pra gente sair um pouco da rotina. Aí eu chamo o pessoal que tá correndo aqui comigo. Ninguém bate, ninguém. Agora se você corre sozinho, cara, esse lobby aqui é muito bom, mano. Olha aí a lista dos carros da classe S1, classe S2, classe A que eu pus aí no canal. Escolhe o carro que você gosta e entra nesse modo. Agora se você não tá nem aí pra porradaria, entra no lobby normal mesmo. Mas entra com boas configurações de tunagem, beleza? Espero que tenha gostado. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí